O Blanche para a Holanda, confere aí. Castelos, uma das coisas mais fascinantes da antiguidade. E hoje iremos visitar o castelo de Runefeld, aqui na Holanda. O castelo que já pertenceu a várias famílias e hoje é tomado de conta através do Beherbos. Nesse castelo já viveram barões e baronesas e tem uma história impressionante. O castelo Runefeld é um dos mais belos exemplos de uma casa de campo do estilo rococó. A rica história ganha vida no pis e o térreo, entre outras coisas, com a pintura original de papel de parede e um belo estuque. Bem, aqui temos no castelo o início da construção até a fase final, que começa em 1710 e termina em 1820. Todos os sábados e domingos você pode fazer um passeio com um guia, explicando tudo sobre o castelo. O castelo, perfeito, maravilhoso. Você pode ver como as pessoas viviam na época de Napoleão. É muito a emoção que você sente de estar nesse lugar lindo, grande. É um castelo muito especial. É uma combinação de uma bela natureza fora com uma história interior que remonta à cultura holandesa de antigamente. E foi bem decorado. O castelo Runefeld é uma propriedade do município de Barne. O jardim foi restaurado por Michiel van Heyssel no final dos anos 70, deixando os estilos de paisagens dos diferentes períodos intactos e reunindo-os em um só. Nesse momento, estamos na parte do castelo onde se encontra a cozinha. Como vocês podem ver, a cozinha era bem moderna para aquela época. A cozinha original foi restaurada à sua antiga glória durante a última renovação. O primeiro habitante desse castelo foi o francês Marcos Marmichet, que viveu aqui em 1638, fugindo da perseguição religiosa na França. E aqui temos o retrato de uma das pessoas que já viveram nesse castelo. Estamos falando de Johanna Maria Chalon, que viveu aqui a partir de 1755. Durante os séculos 17 e 18, era costumeiro que os ricos de Amsterdã comprassem uma propriedade fora da cidade para passar o verão. E foi por essa razão que foi construído o castelo Grunafeld, aqui na cidade de Barna. A área do castelo Grunafeld é de exatamente 13 hectares e foi projetado no estilo barroco holandês. Eu achei lindo, muitas obras de arte, entrar em contato com muita antiguidade, cristal, porcelana. Foi assim, inacreditável, tocar aquelas cortinas, aqueles acabamentos, perceber tudo isso, foi muito gratificante. O castelo é impressionante e vale a pena conferir. Obrigado por nos acompanhar. Eu sou Luiz Zoblanche, para a TV Meio Norte. Até a próxima. Beijo grande para o querido Luiz Zoblanche. Sempre arrasando aí nas suas matérias, no nosso quadro aí, próxima parada. E vamos esperar a próxima semana, para a gente ver para onde o Blanche vai nos levar.